Bom, essa é a videoaula aqui, eu vou gravar sobre o RAT, primeira aula aplicando o RAT em objetos 3D Então, eu vou vir nesse AutoCAD aqui, vou apertar F7 para desabilitar o GRI, vou vir aqui, vou verificar a unidade primeiro, unites Unidade aqui, venho aqui, passo para o centímetro, dou um OK, coloco aqui no 3D, venho no Box, no Box eu vou digitar 5, com Tab mais um 5, dou um Tab, depois dou um Enter Vem aqui mesmo, digito 4, dou um Enter Beleza, agora o que eu vou fazer, eu vou trabalhar com o zucchini Então, eu vou vir nessa ferramenta aqui, são as coordenadas X, Y, Z, vou colocar ela aqui Estão colocadas aqui, vou vir no Rotation aqui O grande segredo disso dá certo é essas coordenadas aqui, essa bosta dessas coordenadas Essa porra aí que dá pau, esse desenho Eu vou vir em Extract Adagers, dou um clique aqui, vou selecionar o objeto inteirinho, confirmo com Enter Vem em Draw, RAT Eu escolhi essa aqui, eu vou definir de uma vez aqui 0, 0, 0, 0, 6, pronto Pick Points Tá vendo? Dou um Enter Olha lá, já prefiro ver Já coloquei essa 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 RAT, essa rachura aqui Dou um clique nela aqui, ó Digito Op Dou um Enter Arrasto aqui um pouquinho Daqui eu já defini ela aqui, ó Confirmo com Enter Tá vendo? Eu vou dar um Mudo aqui Eu vou selecionar ela aqui novamente Botão direito do mouse Hop Select Seleção Venho aqui Dou um Enter Eu confirmei Venho aqui essa parte de baixo Eu Deleto Ou então dou um Ctrl Z Volto aqui Tá vendo? Eu apliquei o RAT nessas duas camadas Eu mudo aqui pra A gente vê-lo Tá vendo? Um pouquinho Ó Aplicando o RAT Ó Venho aqui Tchau 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 Tchau